Meu nome é Júlia, tem mais de 30 anos que eu moro aqui, fazia muita lama, não tinha asfalto. Aqui agora é um paraíso, é um lazer, é um lugar de distração. Toda calçada, desfaltada, a rede de esgoto, tudo mudada, está limpa e bonita, como eu nunca vi. Está mudando, é aqui que é Camaçari, e é assim que se faz. Melhorar a vida das pessoas, esse é o nosso melhor presente para Camaçari. Prefeitura de Camaçari, construindo juntos uma nova história. Camaçari, construindo juntos uma nova história.